Olá! Eu sou o Deliverador, bem-vindo pra mais um vídeo. O que você tá fazendo? O que é isso? Eu sou o Homem Lâmpada. Acende! Acendeu? Acendeu, é. A gente combinou que não tinha o que fazer com esse cômodo, mas não era pra você transformar num chiqueiro. O que você tá fazendo? São as minhas coisas, a minha coleção de spinners, em falar nisso aqui, ó. Olha que coisa bonita. Viu? Meu Deus do céu, cara. E o Lucas transformou isso aqui em escritório, é isso mesmo? Tu vai ficar trabalhando aqui? Aqui é meu computador, tem ar-condicionado ali, ó. Tá lindo, tá muito lindo. É, tô vendo. Tá uma coisa maravilhosa. Para de pisar no sofá! É que tem skate de dedo aqui, ó. Ah! Ai, quase que eu consegui. Nem roubando, hein, cara. Mas que desgraça. A gente tá mostrando um pouquinho mais do nosso dia a dia aqui, porque a gente quer muito começar a fazer as decorações e as mudanças. O que você vai fazer? Olha que legal isso aqui. O que é isso? Não, 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 não. Vai doer, vai doer. Banho de spinner, gostou? Adorei. Nem doeu. Caraca, eu tomo um banho, eu também quero. Isso dói. Gente, existe assim, existe o QI, né, gênio. Aí existe o QI professor. Existe o QI meio burro. Existe o QI... Para, é legal. Existe o QI youtuber. E existe o QI Lucas Neto, que é o QI de um alface. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. É pra se divertir, cara. A vida é divertida aqui. A vida é muito divertida, tacando spinner na cabeça das outras pessoas, chegando na nossa salinha, coisa mais linda, cara. Estamos... Ó, eu vou cair aqui, ô, diabo. Quem que tem cérebro de alface aí? Fala pra mim. Você tem cérebro de alface. Lembra quando eu era pequeno que se dava um tapa na minha cabeça quando eu tava comendo? Lembro, era bem irritante. Viu, mãe? Ele assumiu. Ele fazia. Só que agora eu cresci. E agora é a minha vez. Bota a pouco. Opa, doer. Para, diabo! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu matei meu irmão. Eu matei meu irmão. Pelo amor de Deus. Baleias estão em inscrição. Você não pode ter morrido, cara. Ai, meu Deus. Meu baço. Cara, tá tudo bem? Ai. Cara, você... Calma aí. Eu acho que você machucou aqui a minha clavícula. Ai. Você caiu essa escada toda. Você tá fazendo piada? Ah. Tá fazendo piada o quê, Felipe? Pô, meu braço aqui, ó. Ai. Ai. Meu esôfalo. Vem, levanta. Vem. Levanta. Levanta. Bora. Ai. Meu ombro. Ai, meu Deus. Flatulei o ombro. É sério. Flatulei ombro. Gente, a gente tá rindo. Porque toda essa cena que vocês acabaram de ver... Oi. É tudo mentirinha. Surpresa. A gente vai mostrar pra vocês como isso foi feito. Mas... Cadê? Cadê? Felipe, chega aí. Tá aqui, ó. Felipe. Fala, galera. Olha a gente aí de novo. Nosso dublê de estimação, gente. A gente tem um dublê agora de estimação. Ele é nosso amigo. E essa cena não era o Lucas rolando a escada. Era o Felipe. Isso aí. Eu quero que você me explique como isso é possível. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos fazer de novo. Só que dessa escada aqui agora, em câmera lenta, pras pessoas verem você caindo. Eu quero muito ver isso. Como é que é essa queda em câmera lenta. Porque eu só vejo, tipo, parece um pedaço de carne que você taca assim. Agora eu quero ver cada movimento preciso dele rolando essa escada. Vamos fazer? Vamos lá. Muito bem, gente. Estamos aqui com o dublê. Chegou a hora, hein? Cara, eu tenho um dublê. Olha isso, cara. E ele vai descer daqui, ó. Essa é a escada que ele vai rolar. Olha isso. Tá preparado? Preparado. Então vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quebrou? Machucou? Cara, eu tô nervoso. Tá tudo bem? Tá. Tem se... Ih, tá. Tá bem? Que que é isso, cara? Que loucura, hein? Você é doido. Que que você gostou? Cadê meu irmão? Você gostou, cara, da queda? Eu quero fazer também. Ai. Que vergonha. Ficou bom? Ficou ótimo? Eu achei que ficou bom. De três degraus, né, que você caiu. Pô, mas eu caí, né, rolamento aqui. Meu Deus. E o pior é que eu doeu. E aí, lembra quando a minha mãe me obrigava a comer alface? Aí tu passava por trás de mim, me dava uns tapinhas assim. Lembra disso? Agora é minha vez. Ai. Meu Deus do céu. Essa é a magia. Olha a quantidade de gente, galera, pra fazer essa queda. Meu Deus. Lembrando a todos. Profissionais trabalhando, tá? O Felipe é um grande dublê. Ele é extremamente preparado. E, Felipe, mostra aí o equipamento que você tá usando. Pra as pessoas verem que, ó. Todo equipado. Não pode fazer isso em casa, hein, galera. O Felipe tem todo... Não precisa fazer nude, né? Olha lá, a joelheira. Boa, garoto. Agora embaixo da cueca tem o quê? Tem a bunda. Então, não faça isso em casa. Mas a gente tá se divertindo muito aqui com as coisas que dá pra fazer. E aí, cara? Ele fez... Cadê, Felipe? Ele fez um bom Lucas Neto, Lucas? Eu gostei. Gritou como eu grito. Falou, gente. Tem que ter falado gente. Gente! Gente a cada dois segundos. Gente! Gente! O único problema é que esse Lucas não tem cabelo, né? Ih! Eu queria saber... Eu queria saber... Sai, imprensa. Não, peraí, 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 peraí. Eu quero saber que cabelo é esse pra você zoar o cabelo de outra pessoa. Pois é. Não é linda a peça. Tá pintado. Tá lindo. Só eu e Justin Bieber temos esse cabelo aqui, ó. Justin. Coisa horrível. Vamo lá, vamo, vamo, vamo. E agora, enquanto o vizinho toca, ótimo momento. Queria agradecer especialmente ao vizinho. A minha casa virou um set de filmagem. Então a gente vai ver como que eles fazem um... O que que você vai fazer com ela, cara? Assim, só pra saber. Um carinho só, né? É, eu seguro ela aqui assim que eu chungo o cara e... Ai, eu fico... Ai, eu fico... Ai, eu fico... É coisa rápida aqui. E não tem esse negócio não. Mas ele... Maria da Penha não dá não? Só se é o camaradeiro. Tem uma banda também, posso fazer também uma banda, né? Tem banda? Não tem que tentar fazer piada. Cara, e os filmes são todos, então eles usam isso aqui? Sim, sim. Aí você tem no filme, no caso de câmera, né? Que estão pra uma câmera só, que é o golpe correto, perfeito. E as outras cinellas voando, o final disso, a computação tira os cabos. Mas peraí, então tu tá me dizendo que no Matrix, por exemplo, quando o Neo, tipo, toma aqueles tiros que ele faz... Total, total. Ele não fez aquilo na vida real? Não, pode fazer aqui agora o Matrix ali. Minha vida acabou. Minha vida acabou, sério. Pode até cortar o vídeo, porque assim, minha vida, pra mim era tudo verdade. Era tudo sincero. Eu tô mal. Agora eu posso bater nela? Pode, pode. Posso mesmo? Fica à vontade. Mas aí, será que a internet não vai ficar chateada comigo? Não, não, a internet vai saber que tudo é uma trucada, a gente vai mostrar agora como é que você faz. E que distância que sai um soco pra ficar real. Por exemplo, um soco a um palmo de distância do rosto dela, pro vídeo fica crivo. Se eu fizer um soco daqui, a câmera não pega. Aí eu já coloco o ângulo correto, pra esse ângulo... Caramba, cara! E por que que não fizeram isso naquela cena do Star Wars ridícula do chute no... O chute que o Luke Skywalker dá, que passa meio metro de distância do cara... Por que que eles não inverteram a câmera? Acontece várias câmeras em alguns momentos, e é, às vezes, na edição. O que é o grupo de falta de cuidado é utilizar um take que não é bem correto. Olha só, essa cena do Star Wars, uma das poucas cenas que é uma porcaria, olha. Parabéns para esse chute. A gente faz melhor aqui. Quer ver, ó? Vamos lá, eu quero dar um chute nela. Então, olha só, o ângulo pra você fazer... Vai bater teu pé aqui. Aqui vai ser o lugar pra você bater teu pé. Ele não tá nem olhando. Aqui é o lugar pro teu pé. Tá, ali. Nem precisa chegar nela. Tá. Roda som, roda a câmera. É muito errado isso, porque ela tem um alvo no peito. Tipo, acerte aqui. Não, parece que eu tô olhando pras tetas dela, né? Parece que eu tô estalqueando... Vai. É 38 anos! Mentira, é 29, mas... Adorei, adorei. Ah, muito obrigado, gente. Segurar aqui o pescoço dela. Que isso, gente. Tá levando, ó. 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 Olha pra mim, isso. É assim! É, é, é. Exatamente assim. Aí você deixa. Eu já perdi duas dublês assim, né? Porque eu esqueci. Porque esqueceu e... Porque a gente fica conversando, aí às vezes tu pega um pouquinho o tempo, né? Ali é a... Opa, desculpa. Ah! 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 Muito bom, muito bom. Quantos anos você tem? 32. Tô, uma banho de formol, né? Cê tem namorado? Marido. Cê tem marido, e ele fica entusiasmado quando cê fala, Amor, tô indo trabalhar, beijo. Sempre rola, pelo amor de Deus, cuidado, volta inteira, não deixa faltar nada não, que eu uso tudo, ele usa tudo e não quer que falte nada. Ah, muito bom. Volta completinho, é o kit. Entendi, o corpo inteirinho, tá certo. Então vamo lá. Sabe o que é bolacha, né? Biscoito, né? Como é que é? É bom lá. Biscoito. Biscoito. Obrigado, fala! Biscoito. 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 Ah, tem que soltar, né? Pelo amor de Deus. Esqueci, eu esqueci dessa parte que tem que soltar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos terminando. Eu vi você levantando ela. É, cara. Eu também quero, é assim? Ela faz... Ô, meu Deus, eu vou junto. É Brasil, cara. Levantei também aqui, ó. Ela falou que é bolacha, não é biscoito. Aqui, ó. Fica aí, fica em pé aqui, ó. Minha força aqui, ó. Viu? Viu? Viu quem é forte aqui? Eu, Felipe? Quem é mais forte, Felipe? É a bolacha. É o quê? É o quê? Valeu, gente. Ó, muito obrigado. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E a gente volta em breve com mais um vídeo dos Irmãos Neto. Dublês são muito legais, né, cara? Muito. Muito. Eu quero ter um aqui sempre, fazendo peripécia. Ah, que bom. Vamo fazer um churras. Tá bom. Um beijo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.